Os músculos extrínsecos são quatro também. São o gênio-glosso, o ioglosso, o estiloglosso e o pálato-glosso. Eu deixei o pálato-glosso aqui com um asterisco, porque eu vou contar aí como alguns livros classificam esse músculo. O que significa esses termos aqui, né, pra você saber já? Vocês percebem que todos esses músculos aqui, ó, eles têm uma terminologia em comum, que é essa aqui, ó, glosso. Você vai falar, nossa, o Rogério é um glosso falando isso pra gente. Não. Quando você tá lendo um livro, ou quando você faz um TCC ou uma tese, você faz um glossário, não faz? O que significa glosso, glossário? Glosso significa relativo à língua. Glossário significa linguagem, tá bom? Então, tudo que tiver o termo glosso significa língua. Vocês sabem que tem dois nervos cranianos, o nono e o décimo segundo, que tem glosso no nome também. O glossofaríngeo e o hipoglosso. Esse nervo hipoglosso, ele nerva praticamente todos esses músculos da língua, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, exceto o músculo palatoglosso, que é enervado pelo plexofaríngeo do nervo vago. Então, do ponto de vista de enervação, vocês percebem que o nervo hipoglosso vai enervar praticamente a turma toda aqui. Então, o nervo hipoglosso é um nervo motor que lhe serve para os movimentos da língua. Ou seja, se houver uma ruptura do nervo hipoglosso, cortou o nervo hipoglosso, a vida acabou, cara. Você não vai se comunicar e para se alimentar é muito difícil. Você acaba machucando a língua com grande frequência porque ela fica paralisada. Então, a lesão do hipoglosso leva à paralisia da língua. E a primeira parte da terminologia desses nomes aqui são os pontos de origem desses músculos aqui. Olha que interessante, ó. Gênio glosso. Então, eu vou mostrar para vocês eles aqui, ó. Só para vocês entenderem a origem desses nomes aqui. Gênio é relativo a quê? A mandíbula. Aqui eu tenho a mandíbula. Então, quem é o músculo gênio glosso? É esse aqui, ó. Esse músculo gênio glosso, ele vai prender a língua à mandíbula. Então, eu falei para vocês que os músculos extrínsecos da língua, eles servem para quê? Para prender a língua aos ossos adjacentes. Tá bom? Então, o músculo gênio glosso, ele prende a língua à mandíbula. Daí vem a terminologia gênio. Terminologia gênio é relativa à mandíbula. Glosso, a língua. Então, esse aqui é o músculo que prende a língua à mandíbula. Agora, ficou fácil para você, ó. Músculo ioglosso, ele vai prender a língua ao osso ióide. Aqui tem o osso ióide, ó. E aí, vocês estão vendo que aqui eu tenho um outro músculo, ó. Que ele vai fazer esse sentido aqui, ó. Esse músculo chama-se ioglosso por quê? Porque ele vai prender a língua ao osso ióide. Daí vem a terminologia ioglosso. O músculo estiloglosso, ele vai ligar a língua ao processo estilóide do osso temporal. Então, o osso temporal tem um processo estilóide aqui. Estilóide significa que é parecido com uma agulha. E esse processo estilóide, ele é ponto de origem de vários músculos. Você tem músculo estiloioide, ó. Tá bom? Você tem músculo estilofaríngio. E você tem aqui músculo também, ó. Estiloglosso, ó. Esse aqui é o músculo estiloglosso, que ele se estende do estilóide do osso temporal até a língua. Então, você percebeu aqui que a língua fica presa a três ossos importantes. Um osso da base do crânio, a mandíbula e um osso aqui da região cervical. Esse último músculo aqui, que é o pálato glosso, ele é um músculo que prende a língua ao palato mole da boca, ao chamado véu palatino. Então, esse músculo pálato glosso, eu insiro ele aqui como o músculo extrínseco da língua. Tá? Como é dividido no sobota e no tortora. Só que em alguns locais, principalmente o néter, ele coloca esse músculo como o músculo do véu palatino, como o músculo do pálato. Por razões didáticas, eu prefiro colocar o músculo pálato glosso como o músculo extrínseco da língua. O músculo pálato glosso, alguns livros também o separam dos outros músculos extrínsecos da língua, porque a inervação dele é diferente dos outros músculos extrínsecos. Enquanto o gene o glosso, o i o glosso, o estilo o glosso, são inervados pelo nervo hipoglosso, o músculo pálato glosso, ele é inervado pelo nervinho que inerva os músculos da faringe. Então, na verdade, o pálato glosso é inervado pelo plexo faringeo do nervo vago. Então, a inervação dele é diferente dos outros músculos extrínsecos da língua. Por isso que alguns livros consideram o músculo pálato glosso como sendo o músculo do véu palatino, tá? O músculo do pálato mole. Enfim, ou vocês podem colocar como o músculo extrínseco da língua, porque ele vai, de alguma forma, prender a língua ao palato mole, ou vocês podem colocá-lo por outra classificação como o músculo da faringe, porque o pessoal classifica por inervação, porque ele é inervado pelo plexo faringeo do nervo vago, assim como todos os outros músculos da faringe. Música Música Música